Sem enrolação galera, Jacques TL na voz, o espírito da criança tentou expulsar nossa equipe da casa abandonada, lógico, fica fazendo funaré dentro da casa, o espírito quer, o espírito do padeiro branco quer, quer expulsar mesmo. As casas assombradas são uma realidade no nosso mundo físico, a maior prova disso, são os relatos desses fenômenos que são narrados frequentemente por pessoas reais, uma casa especial, está aqui, existe uma maldição espiritual nesse lugar, o antigo proprietário contratou alguns profissionais para demolir o lugar, Eles estavam aqui por mais ou menos 3 dias, durante a noite, eles viram coisas assustadoras, uma criança aparecia e deixava os rapazes assustados, isso aconteceu frequentemente e com medo, abandonaram o local e não voltaram mais ali. É sopa no mel, o que que tem a ver? Ficamos sabendo desse caso através de informações de algumas pessoas, era o que precisávamos para estudar melhor esses fenômenos paranormais e entender profundamente o mundo invisível e espiritual. Olha ali, paradinha ali ó, não é não? Um certo dia saiu do cinema e fomos investigar o caso. Ao andar pela casa, sentimos a presença espiritual forte do lugar. De fato, as vidências do mestre Paine e o K2 não deixavam dúvidas. Existe o NGISP, uma multidensa na velha casa abandonada. Abaixa, abaixa, abaixa o K2. Corre leve, velho. Não é nem no chão, nem no ar. Tá vendo, tá vendo. Não é nem no chão, nem no ar. Vai levantando e procura da parede. Vai, aí, olha. Você tá vendo a situação? Tá vendo? Caraca, mano. Mas a casa é assombrada mesmo. Opa, leve, fiquei forte. É, é. Vamos pra cá, gente. Olha lá. É. Parou. Tô dizendo? Foi aqui onde eu vi. Caraca, 47 likes, galera. Valeu, valeu. O Paine Nenê tá ferrando bariátrica. O Paine Nenê tá fazendo crossfit agora. Ó, time, o Carvalho e Paine Nenê. Bora lá. Estourei o fone aqui. Vamos aqui para mais ou menos umas 4 horas. Nós já damos, demos muitas voltas e ouvimos alguns risos de criança. Alguns barulhos. Existe uma pista lá embaixo que a gente consegue captar o som do carro. Barulhos. Mas é muito silencioso aqui dentro da casa. Tá baixo, pessoal. Conversas, né, Tim? Você ouviu conversas. Mas daí foi o que a gente viu agora, não foi não, pessoal? Agora sim vai ficar diferente, né? Tipo uma continuação aqui. E também é um lítico que potrege nós e aleveia quem está precisando de oração. Leve o lítico, aleveia de novo. O Paine Nenê é bem provável que alguma coisa apareça, porque eu vi isso. Mas é, esse lítico aqui, ele é atrativo. Mas posso só o que eu já sabia? Pode, daqui a pouco eu mando você lá. Olha o bichão piscando ali já. O Jerry tá com vários vídeos aí que eu vejo que o Jerry não tá se ferrando mais, hein? Tá estranho. Ó, ali apareceu a cabeça dele, não foi? Agora eu acho. Ah, agora tá diferente, pessoal, né? Eu tinha essa parte também, eu não tinha visto. Salve, Luiz, seja bem-vindo na live. Eu quero ter umas dúvidas. Você quer que eu passei pra ele lá? Vamos começar daqui, ó, desse primeiro quarto aqui. Vamos lá, gente. E foi onde eu vi a risada, foi aqui, viu? Nossa, eu cortei dentro desse quarto ainda. Entrei. Ele viu a risada, cara. Eu mostrei os móveis aqui. A risada ia passando, andando, e ele viu. Passa aqui. Eu preciso saber... Tem uma janela aí, né, padre? Tem um cupinho, ó. Bora, bote aqui. Bote aqui. Eu preciso saber se nessa localidade existe alguma presença. Eu preciso saber se nessa localidade aqui dessa casa existe alguma presença espiritual. Se existir, me dá um sinal, por favor. Ó, vamos lá, tia. Oi. Piscou, mas ficou aqui. Aqui, piscou. Sempre me faça essa pergunta. Piscou, irmão. Eita, lascou. Vai fazendo. Agora eu tô se estima e saco, né, velho? Mas começou forte, depois parou, tia. Ó, ó. Aí. Eita, pessoal. Parece que tem bichônicos, galera. A gente já sabe que é o fantasma. Fantasma da farinha branca. Fantasma do filho padeiro. Tá puxada. Não, não tem surpresa espiritual, viu? Parou, agora. É uma essência. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ó, onde tem cupim, né, Vivi? Já sabe. Verdade. Pra quem disse que é brincadeira. A presença de criança sempre traz esse chumbo. É uma essência. É uma essência de morto. É um perfume para... É forte, é forte, né, Odino? Aquelas rosas de velório. Pra quem disse que nossas histórias é brincadeiras. Aí, ó o braço do time. Como é que tá? É brincadeiras. Já tá feio aqui na filmagem, Tim. Se eu faço o braço. Passa aqui de novo, Tim. Pode vir, né? O time tá brigando com um gato ali, ó. O gato comeu o braço dele. Galera, eu acho que essa parte também tinha no outro vídeo. Pergunte. Se existe alguma presença espiritual aqui nessa localidade, que ele me deu um sinal através do Caduiz. Eita. Eu pergunto, eu aproximo de você, ó. Eita. Aqui eu fiz visita. Aham. Eu pergunto lá? Perto pra mim? Sim. Galera, joga lítico na casa toda e toca fogo. Cabou, meu irmão. Não sobra um fantasma. Tá vendo? Deixa eu ver se vai atrás de mim, porque é peraí. É. É. Não sei. Claro. Viu? Você vem atrás de mim pra você ver. Viu? Vou passar pra fazer na mão, tá vendo? A gente viu também essa parte. Ó, gente. Cadê a sua, velho? Tô acompanhando, velho. Tem plantar, mano. Tem plantar, galera. Confirmou. Ó. Se distantei pra ver, pai, velho. É a mochila do capeta, pai, velho. É o fantasma da mochila. É alguma coisa que você tá decidindo, pai, velho. O fantasma tá cansado e se pendurou nas costas do pai, velho. É. Valeu aí, Leonardo. Live tá muito top. Tamo junto. Nossa, velho. Nossa, ô, Timio. Que vento gelado aqui nas minhas costas. Passou aqui agora, Timio. Caralho, Gelo. O que tem os tantos que tá ouvindo aqui? Ô, Timio. Que vento gelado. Nossa, cara. Foi lá onde aí, Gelo? Vai ser só o finalzinho, pessoal. Foi andando aqui, ô, Timio. Foi andando aqui. Que vento gelado, ô, Timio. Foi aqui, né, mais ou menos nessa ligação, foi? Foi. Que vento gelado. Salve, salve o Wilson. Aí, ó. Ó aí, ó. É aquela lá, pessoal. É aquela parte lá. É outra ali, Pedrinho. Ah, não do céu aí. Caralho, que é aquilo, velho? Meu Deus do céu. É para ele. Pegou? Pegou? Pegou o camarada aí pra gente, senão ele sumiu. O Wilson chegou bem na hora do fantasma. Galera, eu vou pular só um pouquinho aqui pra ir logo. Não. Deixa rolar, viu? Pegou? Como é que negócio é aquilo aqui, mano? Aqui, tava aqui, gente. Salve, Sila. Eita, pila. Cara, o que é aquilo, velho? Não acredito, não, que ele falou isso, galera. Era uma nuvem? Pai, uma espécie de uma criança ali. Deu pra ver que era uma criança aqui. Era uma criança aqui. Na imagem, né? Era uma imagem, o rosto. Era uma nuvem. Eita, pila. Era uma nuvem. Era uma nuvem. Você viu que antes, teve um riso. Faz a nuvinha, faz. E aquele vento gelado também. É, a hora que passou o vento gelado. Quando tem nuvem, tem vento gelado. É mesmo. Era uma nuvem. Olha ele ali, ó. Bota a lanterna lá. Bota a lanterna lá. Tem um risado, é um jeito. Olha lá, olha lá. Aí, aí, aí. Olha, mas é. Olha, cara, o que é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não vou. Caminhando, caminhando. O painelinho tá tão maco, o painelinho. Não tá mais nem enxergando direito. Vamos olhar, vamos olhar até aqui, tio. Eu vi, foi uma nuvem. A gente interessa até. É alguma coisa espiritual se afastou. É, é verdade, galera. Por isso que eu acho tudo real esses vídeos aí. A nuvem. Você viu, tio? É o fantasma da nuvem. Estranho. O que é? Vamos virar, ponte. Vamos ficar agora aqui até as três da manhã. Pás três, tio, tio. Porque as três da manhã nós vamos tornar verde novamente de outra visagem. Tornar verde novamente. É, a gente tá. E eu trouxe o pó. Eu vou botar um pouco do pó. Pó, Vivi. Vulto branco do escuro. Como a gente se comunicar? É... Por o dom das pedras? Não. Porque já que estamos aqui, eu queria tentar... Hã? É... Um... Não sei. Uma conversa direta. Tentar... É, pra pegar ela. Por que essa criança está aqui? Por que ela se manifestou? Muito embora... Espírito de box, ajudava. E era a imagem. E a gente foi só surpreso com essa presença e com o K2, indicando que tinha um espírito ali dentro da casa das suas costas. É. Me seguindo o tempo todo. É, mas agora... O que a gente vai ter que fazer? Eu trouxe aqui um pó também. Trouxe o pó? Trouxe. Eu vou botar o pó. Vê se eu trouxe. Pai, né? Cheirando... Cheirando um pó agora. Aquele pó mágico. Eu trouxe o pó mágico. E o pó... É isso que eles vendem. Na festa e dizem que é mágico também. Pó mágico branco. Eu tô começando a tossir, Tim. Não tá tossindo. Eu trouxe o pó mágico. E o pó mágico é o atrativo. A gente vai dar uma queimada aqui dentro dessa casa pra ver se não vai mais atrativo. Trouxe. Ah, queria muito atrativo. Se a gente conseguir pegar e conseguir mostrar pra você, eu não sei nem se o Jerry filmou, mas foi muito intenso. A visão foi muito forte. Deu pra ver. É como se fosse uma criança observando a gente. Eu não sei, eu tenho que ver jeito de uma nuvem. Eu tentei, eu tava tentando. Acho que ficou parado. Eu tentei ver, ver, ver pra ver se era... A câmera ficou parada. Eu senti que tava observando a gente longe. Não dava pra ver. Eu acho que a câmera pegou, Tim. Eu vi um... É como se fosse uma sombra, né, Tim? Como se fosse uma geada. Vamos terminar aqui e vamos ficar até as 3 da manhã. Às 3 da manhã? Não, gente. Bom, aí as pessoas perguntam sempre. Por que até as 3 da manhã? É a outra segunda. O horário propício é os portais do mundo sobrenatural se abrem e os espíritos ficam mais... Tá, galera. Se quiser capturar uma nuvem, não tá chovendo na sua região, captura uma nuvem 3 horas da manhã. As vulneráveis e fáceis de se manter esse diálogo, essa conversa. E a gente quer saber por que esse espírito ainda está aqui. Mesmo depois que aqueles moradores foram embora e não voltaram mais ali. Não tinha como voltar. Porque realmente, de fato, o espírito está aqui nessa casa, né, Pai Nenê? Com certeza, Tim. Vamos lá. Vamos lá. Falou. É isso aí, galera. Deixa eu encerrar aqui. Mandar um beijão pra todos vocês. Obrigado os membros, tá bom? E todos vocês que entram aí todos os dias aqui no canal, às 20 horas, né? Não preciso nem estar falando. Mas, enfim, muito obrigado. Um beijão aí. O link vai estar na descrição. Uma nuvem atacou o Pai Nenê. É isso que vai ser o título, galera. Salve, salve. Valeu. Até mais. Falou e fui. E aí E aí E aí Obrigado.